Oi amores, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que eu sei que vocês amam, que é um vídeo de comprinhas, tá? É, comprinhas de maquiagem? Enfim, são comprinhas, tem muito pouca coisa aqui pra mostrar pra vocês, mas eu vou mostrar agora pra poder guardar, senão eu esqueço e nunca mais eu acho pra mostrar pra vocês. Então vamos lá. Antes de começar o vídeo, quero deixar uma coisa clara pra vocês. No último vídeo de quarta-feira foi a maquiagem azul. Vocês viram que eu deixei um aviso pra vocês relacionado a eu não estar muito bem e tudo mais, mas foi porque eu tô com o negócio da boca e agora eu tô doendo diariamente, assim. Desde a hora que eu começo a falar na escola até a hora que eu vou dormir e a minha boca tá doendo, então ontem eu não consegui nem abrir, eu tava falando assim, ó, parecendo uma morte. Tava só mexendo o lábio. É, e outro negócio que eu quero deixar, quero avisar pra vocês é sobre um post que eu fiz lá no blog, né, lá no Makeup da Mel, que eu fiquei muito chateada. É, então se vocês querem saber um desabafo que eu fiz sobre o falecimento da minha mãe, eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informações o post de comprinhas e o post do desabafo, tá? Sobre a morte da minha mãe. Então eu espero muito que vocês leiam, pra quem não leu ainda, fiquei super chateada. Mas vamos lá, né? Vamos mudar assunto. É, então vamos começar. Tá tudo aqui dentro dessa sacolinha. Eu não comprei só coisas da MAC, como vocês viram no título do vídeo. Tem outras coisinhas também. Deixa eu falar pra vocês. Eu não ia comprar essas coisas da MAC, ou MAC. Eu ia comprar a base da Makeup Forever na Sephora, a base HD. Mas aí eu acabei optando pela Pro Longwear. Mas eu em breve espero estar voltando lá pra comprar a HD mesmo, ou a... Velverter, sei lá. Nossa, esqueci completamente o nome. Mas tudo bem, vamos começar. Eu vou deixar o melhor por último. Inclusive o meu celular também, eu vou falar um pouquinho sobre o iPhone, porque vocês ficaram muito curiosos. Então eu comprei esse gel hidratante da Nivea. É, eu vi em vários blogs, várias resenhas sobre esse hidratante. E como eu tava precisando de um hidratante em gel pra pele oleosa, eu decidi comprar esse daqui pra testar. Da Nivea. E eu já tô usando, eu uso toda noite, gente. Mudou bastante a minha pele, minha pele não tá tão oleosa que nem antes. Porque antigamente eu passo antes de dormir. Então quando eu acordava, minha pele acordava super oleosa, com muito brilho. E agora não, a minha pele tá muito hidratada, muito macia. E quando eu tava passando base, corretivo, qualquer coisa, ficava craquelando muito aqui. Aqui, meu nariz inteiro craquelava. E olha que minha pele é oleosa. Então eu investi bastante, eu comprei esse daqui na drogaria São Paulo. Foi R$24,90, se eu não me engano. Gostei muito desse produto. E em breve eu faço uma resenha dele pra vocês lá. É, também fiz uma comprinha da Mibiline. Vocês já viram que eu comprei essa máscara aqui, que é a One by One. Eu sempre fui muito louca pra testar essa máscara, porque várias pessoas falam dela. Falam que ela é muito boa, isso e aquilo. Então eu tenho muita curiosidade de testar essa máscara aqui. E eu comprei também na... Não, menti. Minto, minto. Eu comprei numa loja nova lá no Shopping Interlagos. Fica aqui na Zona Sul de São Paulo. E tem uma loja no Shopping Interlagos chamada The Beauty Box. Então eu comprei... Só vende em cosméticos, né? Coisas de beleza. Então eu comprei essa daqui por R$32,90. Tá? E... É, foi R$32,90. Na The Beauty Box. É... Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. Enfim. Ah, lembrei. Nessa loja The Beauty Box, vendem muitas coisas legais. Vende Maybelline, vende L'Oreal, Revlon. Vende, quem disse Berenice, e vende até Bare Minerals. Então... Quero voltar lá pra comprar algum produtinho da Bare Minerals pra testar. Comprei também... É... Esse produtinho aqui que tá super em alta. Tá todo mundo resenhando ele, fazendo vídeo e tudo mais. Que é o BB Cream da L'Oreal Paris. Que é o creme milagroso 5 em 1, tá? É esse produtinho aqui. Se você não conhece... Você tá bem atualizado porque tá todo mundo resenhando. Resenhando no blog, fazendo vídeo. E... A minha cor é a... Eu queria a média, mas aí eu comprei a clara mesmo, tá? Ele é em bisnaguinha sim. Vem 50ml, vem bastante produto. E eu uso todos os dias pra ir pra escola. Então eu gosto muito. Serviu muito bem na minha pele. Nossa, eu gostei muito. A cobertura é muito boa. Então em breve eu vou fazer um vídeo fazendo resenha desse produto. Gostei muito. Ele é... Ele é oil free, né? Então é muito bom pra que tenha pele oleosa. Gostei muito. E ele também foi R$32,90. Na The Beauty Box também, tá? É... Vocês vão me perguntar por que que eu tô de toquinha. Mas é porque ontem eu tava com muita dor de ouvido. Eu nem pude lavar o cabelo ainda. Eu tava com muita dor de ouvido. E tá muito frio então. Então por isso que eu fui pra escola de toca. Eu tô de toca até agora. Ontem à noite eu fiquei de toca. Porque dor de ouvido misturado com dor aqui nessa região ainda. Que é da minha mandíbula. Nossa, eu não tô aguentando. Então por isso que eu tô de toquinha. Toda rosa, né? Hoje. Batom rosa, blush rosa, toca rosa. Sweater rosa. Aí eu fui na MAC. Né? Como eu disse pra vocês. Eu ia comprar... Eu queria comprar o corretivo Pro Longwear da MAC. E a base da Make Up For Ever. Mas aí eu decidi comprar tudo na MAC mesmo. Ou MAC. Tá? Então tá aqui a notinha. Gente, no final eu vou falar a facada que eu levei nessa loja. Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Eu comprei... Esse corretivo aqui. Que é muito conhecido. É o Pro Longwear Concealer. Eu queria muito o Studio Finish. Só que... Dizem que ele é bem pesado. Eu queria... É uma cobertura boa pras minhas manchas. Porque eu tenho muita mancha. Mas aí eu decidi pegar o Pro Longwear. Porque ele tem uma cobertura média. E também tem uma duração muito boa. Então esse produtinho aqui é Bec de MAC. Então, ele é assim a caixinha. Pra quem nunca viu. E... Aqui o Pro Longwear Concealer. A minha cor é NW30. Na MAC. Ó. NW30. E é esse produtinho aqui. Tá? Deu certinho pro meu tom de pele. Parece que ele é mais escuro. Mas deu certinho. Então sempre, sempre, sempre. Quando você for em alguma loja, assim. Tipo Sephora. E os produtos são mais caros. Você sempre pede pra fazer a aplicação no seu rosto. Porque você não vai poder trocar. Então se você comprar errado. Aí já era dinheiro gastado. Então ele é assim, um vidrinho. Bem pequenininho. Vem... 9ml? 9ml. Ó. É, tem que deixar a minha mão aqui. Tá? Ele tá mais claro aí. Mas ele é um pouquinho mais escuro. E ele é aquele pump, né? Que todo mundo reclama. Fala que sai muito produto. Eu já tirei, gente. Saiu muito produto mesmo. Tá? É, aqui ó. Parece que eu... Eu não usei ele ainda. Mas tá vendo que parece que tá, tipo, gastado. Que eu já usei bastante. Mas não é. Porque como eu já fiz um pump. Saiu o ar que tava aqui dentro. Então o corretivo desceu. Mas eu não usei ainda, né? Só fiz um pump mesmo pra testar. E depois, em breve, eu faço a resenha dele. Porque ainda não tenho uma conclusão concreta. É, comprei a base também Pro Longwear. Da MAC. Tá? Ah, gente. Desculpa, tá? O corretivo. O Pro Longwear Concealer. Ele foi R$89,00 o corretivo. Tá? R$89,00. E a base foi... Deixa eu ver aqui na notinha. A base foi R$164,00. R$164,00, gente. Fala sério. Então, mas eu tava precisando muito. Principalmente pra eu gravar tutorial pra vocês. Então eu decidi investir num produto bom. E eu sei que esse produto aqui, ele é muito bom. Ele tem uma cobertura boa. E ele é... Tem uma ótima duração. Principalmente é ótimo pra quem tem pele oleosa. Nossa, eu fiquei meio estranha agora falando, né? E a minha cor da base também é NW30. E ela é bem pequena, gente. Gente, eu quando assisti os vídeos, né? Eu falava, nossa, é mó vidrão de base, né? Ah! Não é, gente. É bem pequena. Mas vem em 30ml como normal mesmo. Vem em bases. A base já tá parecendo que é mais escura, né? Mas deu super bem pra minha pele. E ela tem o pump, tá? Que a Studio Fix não tem. Então, ó. Você gira aqui, ó. Ela tá destravada. Aí eu giro pra cá. Ela trava. Tá? Então a base foi R$164,00. E por último, um produtinho assim que sempre foi um dos meus maiores sonhos de consumo em relação à maquiagem. Que é esse produtinho aqui. Que é o Mineralize Skin Finish da MAC. Na cor Soft & Gentle. Todo mundo já ouviu falar desse produto. Não é possível. E ele é... Vem nessa caixinha assim, ó. Normal. Aí aqui tá... Aqui em cima tá o nome, mas tá bem pequenininho. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Que é um pó facial iluminador, né? Finalizador, iluminador, tanto faz. E, gente. O que é este produto? Esse produto é maravilhoso. É o Soft & Gentle. Aí aperta aqui o botãozinho assim e abre. Veio com uma proteçãozinha. Tá ali em cima. Eu não vou pegar, mas veio com uma proteçãozinha aqui. E olha isso, gente. Fala sério. O que é isso? O que é isso? Perfeito. Perfeição. Olha isso. Gente. Olha isso. Olha o brilho que esse produto dá. Vocês estão conseguindo ver, gente. Cara, não tem nem o que falar. Ele sempre foi um dos meus maiores sonhos de consumo em relação à maquiagem. Graças a Deus consegui realizar o meu sonho de consumo. E o iluminador foi R$141,00. Um negocinho desse aqui, R$140,00. Mas olha a pena, né? Três produtinhos. Três produtinhos de maquiagem. Uma base, um corretivo. E um iluminador. Deu R$394,00. Mas olha a pena, né, gente? São produtos de qualidade. Então, quando eu testar tudo, eu vou resenhar pra vocês lá. Então, eu vou falar agora do meu iPhone que eu comprei, tá? Comprei mês passado. Que é o iPhone 4. O 4, ó. Não é o 4S, é o 4. Aí ele vem nessa caixinha, tudo. Aí vem manual, vem a agulhinha. Vem cabo, vem carregador. E vem... Nossa, carregador. E vem fone de ouvido, tá? Então, é um iPhone 4, branco. Entre o 4 e o 4S, eu decidi comprar o 4. Porque ele tava bem mais em conta. E não via muita diferença, assim, uma diferença absurda entre o 4 e o 4S. E o 5, pra mim, agora não dá. Então, eu comprei o 4 mesmo. E meu amor comprou também, o Eduardo comprou. O iPhone 4 também. O dele também é branco. Então, nós estamos com o celular igualzinho de novo. A gente já teve. Então, é um iPhone mesmo, ó. Normal. E eu tô... Eu tô amando esse celular. O Eduardo, então, nem se fala. E é isso, gente. Simples assim, o iPhone. É normal. Muitas pessoas conhecem já o iPhone. Entre esse e o Android, eu preferi mil vezes esse daqui. Ele é muito melhor. Eu mexer no App Store, tudo mais. E eu comprei essa capinha aqui do Snoop. Mas eu pretendo comprar muito, fazer muita coleção. Mas quando eu comprar, eu gravo pra vocês. Em breve, eu vou gravar tudo de aplicativo, etc. Ainda tenho poucos. Tenho pouca coisa de aplicativo. Gente, eu comprei no site da Apple mesmo, no Apple Store. E foi... Eu não lembro se foi R$1.100 ou se foi R$1.200. Tá? Acho que foi R$1.100. Tá? Então é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de comprinhas, tá? Qualquer dúvida, é só vocês comentarem aqui embaixo. Eu vou deixar a lista dos produtinhos lá no blog. Então, confiram. Não esqueçam de entrar lá no blog Makeup da Mel pra ver o meu post sobre o meu desabafo. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Desculpem se eu falei muito. Um big beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.